Olá maldinha aqui fala o vosso tio T Estamos aqui a ver o Loki Subscreva o canal Ah pô este não é canal pois não Vejam a rádio brothers Tô no quarto episódio O evento nexus E vamos ver Tá aqui é da música 3,2,D começa Enrola bate e dá com o bunda Quem é que tá? Olha bebe estamos a gravar e vamos publicar Oh yeah bro